Para compor a programação dos 50 anos da Rádio Universidade, a Coordenadoria de Comunicação Social e o Departamento de Arquivo Geral, com o projeto de resgate de memória da Universidade, fizeram uma exposição. Desde o ano passado, nós reunimos uma comissão de notáveis, que a gente chamou dessa forma, quer dizer, pessoas que fizeram a história da Rádio Universidade, que já estão aposentadas, que são precursores da comunicação na UFSM, que fizeram parte da primeira equipe. Então, nós convidamos essas pessoas e também os servidores que ainda estão conosco e que estão há bastante tempo já também na Rádio Universidade, para pensar as ações de comemoração deste cinquentenário. E uma das primeiras ações que foram sugeridas foi uma exposição, exatamente valorizando todo este arquivo que nós já tínhamos reunido, de fotografias, de som, de arquivos sonoros digitalizados. No dia 27 de maio de 1968, foi inaugurada a Rádio Universidade, no prédio da antiga reitoria da UFSM, localizado no centro de Santa Maria. O projeto foi idealizado pelo reitor fundador José Mariano da Rocha Filho. Desde novembro de 81, a rádio veio para o prédio da reitoria do Campo Sede, onde está até hoje. No hall do prédio da reitoria, a exposição exibe documentos, reportagens em jornais, arquivos sonoros e fotografias. Todas as reproduções do acervo da rádio, recolhido do arquivo histórico da UFSM. Começamos, então, em primeiro lugar, a construir uma linha de tempo, para termos certeza de que todos os fatos marcantes aos 50 anos da história da rádio estivessem contemplados na exposição. Fomos, então, fazendo essa construção, retirando, então, os dados da linha do tempo, que foi elaborada pelo Milton Oliveira, e está no site da rádio, e também dos acervos pessoais. Percebemos, então, que precisamos recorrer aos acervos pessoais de algumas pessoas, ex-servidores da rádio, para completar esses dados. Participaram do evento ex-funcionários e colaboradores que passaram pela rádio nos seus 50 anos. É uma emoção muito grande ver a Rádio Universidade chegar à data de hoje, festejando os seus 50 anos. A rádio é o resultado do trabalho de equipes que colaboraram com a emissora desde a sua inauguração até o dia de hoje. Então, esses 50 anos devem ser compartidos com todos aqueles, hoje muitos aposentados, outros que foram trabalhar em outros locais, e a atual equipe que mantém a rádio no ar e agora em FM, dando um show de comunicação no rádio de Santa Maria, difundindo a universidade e levando a todos os ouvintes entretenimento, bom entretenimento e muita cultura. A programação dos 50 anos, desde a exposição até o jantar solene, foi pensada por uma comissão, com a intenção de homenagear quem já passou pela história da rádio. 50 anos é muita história para contar, são muitos programas, são muitos personagens, muitas pessoas que deixaram a sua marca, o seu trabalho na Rádio Universidade. Então, nesses 50 anos, a gente não queria deixar de lembrar, de fazer uma reverência a essas pessoas e a esses programas. Quem passa pela exposição pode conferir uma cabine interativa, com áudios antigos da programação da rádio. A nossa ideia é que a exposição vá aos shoppings depois e circule, para que tenha uma maior interatividade. Então, a cabine é para funcionar realmente como um túnel do tempo. Adesivamos ela com fotos preto e branco por dentro. Quando a pessoa senta, ela tem então a opção de escutar os áudios, essas fitas magnéticas de rolo digitalizadas. Os áudios mais antigos, fizemos uma seleção de alguns, como por exemplo, o áudio do discurso do Mariano da Rocha, em 1968, quando da inauguração da rádio. A exposição 50 anos da Rádio Universidade fica aberta até dia 25 de maio, no Rau do Prédio da Reitoria.